Música Arrasa! Falou nação Alvinegra Aqui é o Mauro Vianna, zagueiro Chego pra dar o meu melhor aqui pro clube Espero fazer muita conquista aqui no clube Música 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 Vim aqui pra ajudar a equipe do Asa a subir pra Série B Característica bolsa, lateral direito Força Muita bola parada Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL